Alô, nação azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, em nome da KTO, em nome da KTO, onde a diversão acontece. Rodrigo, me perdoe, Rafael, me perdoe, pessoal da KTO, me desculpa, eu não estou caracterizado com o boné da KTO, no meu comentário pós-jogo, por uma causa justa, porque eu quero, dentro dessa caracterização, retratar aqui o meu sentimento, e creio que da maioria, ou de grande parte da torcida, com esse time, com essa SAF, então eu estou caracterizado aqui de palhaço, porque eu estou me sentindo um verdadeiro palhaço, e não é de hoje, porque eu tenho feito críticas e mais críticas, no sentido de alertar, há quanto tempo eu estou alertando, que tem que se investir, tem que saber investir, o barato sai caro e continua saindo caro, o Cruzeiro corre o risco de uma eliminação na Copa Sul-Americana. E eu, a essa altura do campeonato, diante da mediocridade do Cruzeiro, frente a uma equipe que parecia amadora, que me desculpe o Neon Lacalheira, me desculpe o futebol chileno que já teve craques, já teve na Copa do Mundo, mas sumiu do cenário, tem muito tempo, porque lá como no futebol brasileiro também, a safra deles é horrorosa, e esse time, parecendo amador horroroso, e nem assim o Cruzeiro conseguiu superar esse adversário. Isso é história de brincadeira, né? Isso é história de brincadeira. Não tem qualidade o time, né? Para finalizar, para chutar, para fazer gol, é um verdadeiro parto. Profundamente lamentável. Ó, eu não me caracterizei de palhaço aqui para aparecer, não, porque eu não gosto disso. Mas é para falar menos hoje. E se retratar o meu sentimento, o que eu sinto como jornalista, como torcedor, e o que muitos devem estar sentindo de tristeza por ver essa mediocridade, esse futebol pobre, essa diretoria que pensa pequena, essa safra que não investe, que não faz absolutamente nada, calada, silenciosa, que não dá uma satisfação para 12 milhões de torcedores, o maior de Minas, e que está sofrendo porque estão querendo apequenar o Cruzeiro, meu Deus do céu. Até quando isso? Não consegui vencer desse time horroroso do Nion Lacalheira. O Cruzeiro foi menos ruim no primeiro tempo e mais ruim no segundo tempo que o adversário. Eu não ia alongar, acabei me alongando. Então me perdoem. Eu estou aqui, repito, caracterizado. É o meu retrato caracterizado. Creio que, em nome de grande parte, repito, da torcida, mas eu falo por mim, por mim. Estou me sentindo um verdadeiro palhaço. Eu não acostumei a ser perdedor. Cobrir times, perdedores. Sem alma. Sem gás, sem preparo físico, sem qualidade técnica. Sem tudo, fraco desde a sua diretoria, incompetência, é geral. Desde o dono da SAF, o seu staff, a sua diretoria, a sua comissão técnica e esse elenco. Me desculpe, mas esse é o meu sentimento. E você vai encerrar a jornada, Celeste KTO. Ó, Helder Ferreira, imagino também, com esse sentimento de tristeza e se sentindo também, me desculpe o termo, enganado. Se você está se sentindo um palhaço, por favor, se caracterize também. Não é brincadeira, não. Não estou fazendo chacota, piada, não. Eu estou chateado. Por isso que, não perdemos, não. Empatamos com um time horroroso. Sabor de derrota. Para mim, sabor de derrota. O negócio é brasileiro. Cruzeiro tem que concentrar suas forças no brasileiro. Está difícil. O técnico não consegue arrumar a casa, não faz absolutamente nada de diferente. Mudou o time, mas não apresentou nada de diferente. Sem esquema, time atabalhoado, petorto, cheio de pé de rato. E por aí vai. Meu Deus do céu. Até quando esse sofrimento. E eu vou continuar dando grito. Eu vou continuar cobrando, porque eu sou torcedor, porque eu amo o Cruzeiro. Imagina esses 12 milhões de torcedores. Essa nação azul. Nota zero. Estou me sentindo do jeito que eu estou caracterizado. Um verdadeiro palhaço.